Boa tarde, estamos aqui no município de Ayuré. Ayuré foi colonizada em 1910, sendo seu centenário comemorado em 2010. Atualmente muitas pessoas visitam essa localidade, mas não imaginam a comovente história que originou o nome Ayuré. Contam os moradores mais velhos que nessa região havia muitas famílias indígenas. As quais foram severamente perseguidas pelos colonos que aqui chegaram. Em meio a uma dessas perseguições, capturaram um casal de indiozinhos. Porém, a menina por ser mais forte relutou contra seu agressor. E após arranhar e mordê-lo, foi jogada ao chão e morta a golpes de facão. Seu irmão, assistindo toda aquela covardia, sem poder fazer nada, gritava o nome da irmã. Ayuré! Ayuré! Mas pouco adiantava, pois sua irmã já estava morta, certamente. A viagem prosseguiu e os colonos seguiram seu destino e o indiozinho levado por eles. Mas, sendo mais tarde, adotado pelo Senhor, Pedro Zapellini, o qual batizou o indiozinho com o nome de Ercílio Ayuré. Pois todos os dias, até a chegada de sua morte, ele chamava pelo nome da irmã, Ayuré. Então, vou mostrar pra vocês aqui a imagem aqui do índio. Vou dar um giro aqui pra vocês. Vou dar um giro aqui. A Ayuré fica aqui a 14 quilômetros de Grão-Pará. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe em sua rede social. Curta, comente. Vou dar um giro aqui na cidadezinha pra vocês. Não sei qual é a população que tem, mas... Fica aqui próximo à Serra do Corvo. Então, a gente vai dar um giro pra vocês aí pela cidadezinha aqui de Ayuré. Me acompanha aí, então. Vamos dar um rolêzinho aqui, então, na cidadezinha aqui de Ayuré. Tá próxima, então, a... A Grão-Pará. E a Serra do Corvo. A cidadezinha pequena. É bem emocionante aí, né? O nome da cidade aí. E triste também, ao mesmo tempo, né? Porque já naquela época já existia a agressão, né? Mercado, creche. Badeireira. Farmácia ali na frente. Fazer um retorno aqui. Sentindo que eu estou indo aí, vai pra... Opsi. Fazer um retorno aí, então. Então... Tem o Encantos do Sol, tem o Parque Estadual da Serra Furada. Ali é onde eu iniciei o vídeo, né? A abertura do vídeo. É ali na igreja. Dá pra observar aí que é uma cidadezinha tranquila, né? Bem tranquila. Aqui tudo parece, ao menos, né? Aqui tudo parece, ao menos, né? Na cidade. Primeira vez que eu estou aqui, na cidade. Vamos ver que tem informação na placa ali. É. Então, é isso aqui mesmo. É esse trechozinho aqui, que é o perímetro urbano de Ayuré. Então, é isso aí, pessoal. É toda segunda, quarta e sexta, sempre depois das 18 horas, com muita novidade pra vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem em sua rede social, o meu muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!